Por conta das fortes chuvas que atingiram o estado nos primeiros dias deste ano, que fizeram com que seis municípios decretassem estado de calamidade pública, o governador Renato Casagrande se reuniu hoje em Brasília com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Nessa reunião, o governador solicitou a ajuda financeira do governo federal para a reconstrução das 39 cidades atingidas pelas chuvas em janeiro deste ano aqui no estado. De acordo com o relatório da Defesa Civil Estadual, vão ser necessários mais de R$ 666 milhões para as obras de reconstrução. Temos aqui que entregar o relatório que nós fizemos, que aponta com a necessidade de investimento para a recuperação da nossa infraestrutura pública, pontes, estradas, infraestrutura urbana e também de casas populares, casas com as pessoas com a menor renda. Então, isso deu um valor de R$ 667 milhões. Então, viemos apresentar esse relatório, o ministro disse que o governo federal publicou uma medida provisória de um crédito extraordinário de quase R$ 900 milhões, como ele já tem pouco mais de R$ 90 milhões, então tem R$ 1 bilhão de reais e serão, de alguma maneira, divididos entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. De acordo com o relatório, entre os dias 17 e 25 de janeiro deste ano, foram 639 edificações destruídas, 221 pontes comprometidas e mais de 199 mil metros quadrados de estradas danificados. Estamos já iniciando essa reconstrução. Amanhã mesmo, no Palácio do Chieta, eu anuncio a liberação de R$ 100 milhões para a gente começar as obras de reconstrução. E agora, uma força-tarefa envolvendo a Defesa Civil Estadual, envolvendo a Defesa Civil Nacional e as Defesas Civis de cada município, nós estamos montando um escritório de trabalho para que a gente auxilie os municípios no plano que tem que ser apresentado à Defesa Civil Nacional. Seja lançado isso no Sistema Nacional de Defesa Civil, o plano de recuperação de pontes, por exemplo, de estradas e de infraestrutura urbana. Na semana passada, o ministro esteve no Estado e sobrevoou as áreas atingidas pelas chuvas. Logo em seguida, participou de uma reunião com o governador e a equipe de governo, mas ainda não sabia quanto deveria ser destinado ao Estado. Sabendo da demanda apresentada pelo governo do Espírito Santo, aí sim poderemos analisar qual é a disponibilidade orçamentária e financeira que o Ministério da Economia detém esta capacidade de verificar o que é possível e o que não é possível, porque acreditamos que esses recursos sejam vultosos.